É isso aí que a gente trata de tudo para que é claro que é parte de lá, de serviço de rua, quando é uma pessoa que é vizinha ou é habitante de casa, que vive em frente, ela tem menos molestos que é possível. Se você quiser encaminhar bom, eu quero que a grande parte é claro que é claro para o fim de ano. A grande parte disse que o porto está sem leuco e está quase claro. Completamente não, porque a última parte do projeto, totalmente, é parte verde, onde a plantação vem, esse é o que é até último. Na outra parte, a planta é parte verde de um período ainda que a construção está andando. A vacina, agora que chega, é parte de temporada, é parte de cerca de Páscoa. Naturalmente, a máquina, a equipe, o trabalho foi parte de construção, que está tomando o lugar. Não é assim que traz, mas trata de ter menos molestos que é possível. A grande parte do caminho já está arraigando o suco de asfalto, porque é uma parte, uma secção que está no rocote, isso é, não trata tudo por tudo para também arraigar o suco de asfalto para o fim de ano, ou para o fim de ano, ou para a temporada de festa. Bom, como eu acabei de indicar, é contato, se eu faço tudo o possível, para, um, lograr, um, que tem parte de caminho abrido, para lograr, pôr asfalto na terra, se não está sendo, que não pode lograr, é o lagueto, hope acessível, que não pode chegar sem um, hope molestor. A parte da zéuíque é a forma de Pittenboerstraat. Pittenboerstraat é a uma área de caça, ou ex-caça de Hosseinloi, é a minha área de Baix-Suita-Anhem, e também conectado com a zéuíque. Para a ponto A, Baix-Ribas, T, a Lagnosvisa, ex-pepsi-cola-plan, e na, o caminho, o renovo, e então, o barraia também é parte de, o caminho que passa neto em frente de ex-pepsi-cola-plan, o caminho para trás é conectado, se é, vai com a Benastraat, e se é, também, o barraia também é conectado com a Benastraat, e de Benastraat, Baix-Ribas, e agora, aí, vai ter uma cruzada de, e, para isso não é que eu conheço, é bar-restaurante Julios, tem um ano, vai no norte, tem velho Steakstraat, onde eu vou ter conectado também com a Wex-Fontein, vai indo direcção de Wex-Suita-Blanca, e de Wex-Suita-Blanca vai indo direcção de Mabon. Sim, então, como eu devo perguntar, bom, é, assim, que, nossa, minima, isso é parte de cortamento de mangrove, se tu, rindo, vai, ou, botar o ar, também, com a minima, minima, nossa corta, e, assim, também, a base de sei, a raça de diferentes researches, e, na, um, um raporto, vou produzir, e, assim, a, tem, que, a toda regla, na, toda, e, se, a, de, raporto, com, botar o ar, com a parte de mangrove. E, assim, botar o ar, que, já, acaba, o qual que, que, agora, corta, se, até, e, não, vai, bem, mais cortamento de mangrove. Se, boar, acaba, já, na, acus, crescita, acaba, foi, ban, de, lo qual que, corta, se, boar, é, bruxa existente, na, não, tá, raiado, só, tá, não, fica, quando, não, não, cresce mais. Mas, não, não, é, processo de crescimento, vai, tá, roubando, mais, pouco, 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 ou, quando, não, tá, raiado, é, só. Se, não, não, seguir, crescer, mirando, também, com, com, é, esperto, com, nossa, a, track, e, research, aqui, indicar, também, quando, não, tá, roubando, contendo, com, já, acaba, tem, botar, vai, senhal, não, acaba, com, na, consa, sale. Tchau.